Sra. Deputada Idália Serral Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados Sr. Deputado Raul Rego Arturo Rego, peço desculpa Tenho direito, Sr. Desenganou no meu nome, eu hoje engano no seu Estamos pagos Mas gostaria, Sr. Deputado, em nome do Partido Socialista de lhe falar de desemprego e de poder falar com mais objetividade do que a objetividade que teve a sua intervenção E falar-lhe de desemprego, mas falar de famílias que estão no desemprego De famílias que não podem produzir porque outras famílias não têm rendimentos e não podem consumir E venho objetivamente falar de desemprego e de aumento do IVA na restauração À perda de poder de compra das famílias juntamos-lhe o aumento do preço da água o aumento do preço da eletricidade, aliás várias vezes o aumento do preço das matérias-primas o aumento do preço de combustíveis e os estabelecimentos da restauração a encerrar e vai aumentando o desemprego Falemos agora, Sr. Deputado, sobre o IVA na restauração que aumentou de 13% para 23% São 10 pontos percentuais não é o aumento de 10% como muitas vezes ouvimos falar é o aumento de 77% 77% do aumento do IVA na restauração Sr. Deputado, já passaram há alguns meses sobre a decisão do Governo de aumentar 77% do IVA na restauração E por isso, os senhores já estarão certamente em condições de poderem dizer aos portugueses quantas empresas na restauração é que fecharam portas quantas empresas é que fecharam portas mas não recorreram à insolvência quantos postos de trabalho é que já se perderam com esta decisão do Governo PSD e CDS quantos postos de trabalho estimam que ainda se irão perder na sequência deste aumento qual é, Sr. Deputado, o aumento, ou melhor, o impacto no turismo deste aumento de 77% no IVA da restauração e qual é, já agora, a receita proveniente do IVA e que decorre deste aumento de 77% A situação no mercado de emprego em Portugal é difícil pois é, aliás, já há bocado ouvimos-lo durante uma das intervenções do PSD mas com estes aumentos da iniciativa do Governo, a situação, Sr. Deputado, piora em muito piora para as famílias e piora para as empresas e é nociva para a nossa economia Sr. Deputado, aquilo que queria perguntar-lhe para terminar é o que é que têm os senhores a dizer às famílias sobre o desemprego e aumento de 77% do IVA na restauração como é que estão a medir os impactos? que números têm para nos dar? e o que é que têm para dizer aos portugueses? Muito obrigada